E aí galera, eu sou Douglas Top Gun, estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW Depois de uma pequena pausa aí, nós estamos voltando, consegui recuperar alguns programas aí que estavam perdidos No programa de hoje, banda Elixirin, banda foda pra caralho de hard rock, os caras são muito bons, são muita gente fina Então confere aí esse baita show que rolou lá na Legend Music Bar, nós estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW PIZZA EU VÉIO E aí gurizada Finalmente aqui em Santa Cruz, acompanho vocês eu acho que desde quando tocou com a outra formação no Radar né cara Radar, quando foi isso, desde quando existe a banda pra quem não conhece aí Na verdade a gente começou em 2002 ainda, com brincadeira no ensino médio, a gente foi se profissionalizando Na verdade em 2011 gravamos nosso primeiro disco, em 2013 o segundo, em 2015 o terceiro, a gente foi pra Califórnia gravamos, o produtor top lá e o resultado ficou sensacional Depois do acontecimento aí né, depois que vocês vieram aí no Radar e tal, teve uma história grande da banda né, bastante coisa Pô achei legal com o Marcel cara, tá tocando com vocês, ele já tocou aqui na cidade com uma outra banda dele, já acompanha ele há algum tempo cara Nosso holandês voador aí, né, grande baixista, produtor, PA mixer Eu vi ele fazendo a mesa pra vocês, acho que foi no Mr. Big né cara, vocês tocaram com o Inger e Mr. Big né cara Calma Cara, dos shows que vocês abriram assim de Hard Rock, de bandas grandes, conceituadas, qual que marcou mais vocês cara? Olha, o Mr. Big foi muito especial, que a gente teve um bom tempo com a banda, conversando, trocando ideia, eles nos deram muitos feelings assim, positivos Pra manter a banda continuar, sempre lutando e batalhando, foi sensacional, o Mr. Big também, uma experiência única no Pepsi One Stage Acredito que esses shows aí vão marcar pra sempre a nossa história É Marcel, satisfação cara Satisfação mesmo Sempre quando a música e um monte de galera festejando-se juntos, é festa, é festa maravilhosa A gente teve bebida pra compartilhar com a galera, só espalhando no público lá, festejando as músicas, é uma coisa maravilhosa aqui Legal, muito legal te encontrar cara Pô, muito bom Uma honra Se tinha alguma banda de Hard Rock que vocês gostariam de tocar juntos, que seja um sonho Cara, Guns, Aerosmith, né, eu acho que são duas grandes influências da banda, seria um sonho tocar juntos com os caras, né Qual, digam, cada um cita uma grande influência aí pra vocês, assim, que foi o principal Cara, eu comecei lá atrás, as primeiras bandas de Rock que eu comecei a escutar foi Ramones, né, então eu tenho uma grande influência punk Foi passando por tudo, Stones, ACDC, Guns N' Roses, Aerosmith Cara, eu comecei com o Engenhos do Havaí, quando eu era assim, né, primeira banda que eu via bastante mesmo Depois foi o Guns, e aí entrou no Hard Rock, assim, foi... Cara, e a parceria com a Vodka aí, cara, como é que vocês tiveram essa ideia? A gente tem, como na Serra lá, a gente tem uma grande parceira lá, Salton Surgiu uma oportunidade que a gente tava tocando no evento particular da empresa Surgiu a ideia, a conexão de fazer esses eventos no Sul e no Brasil Agora a gente vai estender pra Santa Catarina, Paraná, São Paulo, também essas parceiras com eventos da Vodka Juntamente com o Urban Bores, os tênis, então... Juntar a Vodka com o Rock'n'Roll, bebida com o Rock'n'Roll, sempre tem um link muito especial, né Ah, cara, um tempo atrás eu lancei um curta-metragem e usei Burning For Me como trilha lá Então eu queria pedir desculpa, porque eu mandei um pedido de autorização ali Ah, Grisado, posso usar num trabalho de faculdade, mas aí eu acho que vocês não viram na página Nós te agradecemos pela escolha, né Pô, cara, show de bola, cara Então, sucesso aí, cara, se vocês querem deixar um recado final pra gente poder divulgar aí Olha, eu acho que a... Bom, o site, né, elistir.fm, facilmente Pra galera que curte, como é que é o nome do... Treta Rock Show Treta Rock Show Quem tem banda que curte rock, segue em frente É muito bom fazer o Rock'n'Roll E vai até o final, vê o que acontece Urban Bores, Drummer Shoes, os melhores shoes do mundo Ok? Valeu, galera Se você gostou do programa, então curtam, compartilhem, deixem um joinha aí pra gente seguir com o trabalho Curtam a página da Elistir, acompanhem o trabalho dos caras, vale muito a pena Até a próxima E falou! Tchau 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 Tchau